O sorteio foi realizado no Palácio das Esmeraldas. Ao todo, foram 158 prêmios que juntos somam 200 mil reais. Nós temos ganhadores de Rio Verde, Lusiana, Uruana, pode descer mais. Uruana, Valparaíso de Goiás, Itumiara, Santo Antônio Descoberto, uma grande parte de Goiânia. Um único ganhador levou uma bolada de 50 mil reais. Os outros ganharam valores que foram divididos entre 10 mil, 5 mil até 500 reais. Essa é uma forma de incentivar o pedido da população pela nota fiscal e evitar a sonegação de impostos. A consequência é fazer com que não haja sonegação, é fazer com que não haja uma concorrência desleal, é que não haja uma concorrência que seja predatória às pessoas que pagam os seus impostos corretamente. A partir do momento que todas as empresas emitem todas as notas, não há a questão da concorrência desleal. Uma empresa não emitindo o documento fiscal sonegando e a outra empresa não sonegando, você cria uma distorção que vai forçar outras empresas a agirem da mesma forma. Então, essa cultura que é o objetivo do programa. Uma outra novidade é o time goiano do coração. O consumidor, além de concorrer ao prêmio, pode informar no caixa o time do qual é torcedor. As 12 equipes que disputam a primeira divisão do campeonato goiano também participam do sorteio. Um valor total de um milhão de reais. O primeiro ganhador foi o Jaraguá Esporte Clube, que embolsou sozinho 200 mil reais. É o Jaraguá Esporte Clube. Esse momento onde o governo estende as mãos, trazendo um recurso significativo diretamente aos clubes da primeira divisão, traz com toda certeza um alívio, um respiro para esse restante de ano. E já trazendo aí perspectivas melhores para o próximo ano, para o próximo campeonato goiano. Então, a expectativa é boa e sempre agradecendo ao governo por ter tido essa ação importante em prol do Instituto Futebol Goiano. O consumidor que quer concorrer precisa se cadastrar no site do programa. Na hora da compra, tem que informar o número do CPF. Hoje, são mais de 700 mil inscritos. Quem se inscreve na nota fiscal goiana ainda tem desconto de até 10% no valor do IPVA. No último ano, 350 mil donos de veículos conseguiram pagar mais barato pelo imposto. A ideia é engajar a sociedade para a mudança cultural, de pedir sua nota fiscal, colocar o CPF. É uma cultura que já existe no DF, que já existe em São Paulo, que já existe em estados do sul do Brasil. E isso ajuda enormemente ao Estado poder arrecadar mais e a ajudar a população. Ao pedir a nota fiscal, dando o seu CPF, ele está dando condições amanhã do Estado que ele mora, poder melhorar a condição de vida das pessoas e o time também que ele torce poderá ter uma cresce. E o IPVA que ele vai pagar poderá ter muito desconto. Então, uma somatória de fatores para que haja essa conscientização. Obrigado. Obrigado.